Fala galera, caô, esse dia começando mais um vídeo aqui no canal, mano E você ainda que não é inscrito, rapaziada, já se inscreve, mano, deixa o like E ativa o sininho das notificações, porque, rapaziada Hoje, rapaziada, a pergunta é, mano Que cor eu vou pintar minha bike, beleza, mano? Que cor eu vou pintar ela, rapaziada? É, mano, deve estar se passando na cabeça de vocês aí que eu vou pintar de laranja, verde ou azul Mano, não, família Uma vez, rapaziada, que foi nesse vídeo aqui, mano Eu fiz uma votação, beleza, mano? Que cor que eu deveria pintar se era de roxo ou verde, mano? A maioria, rapaziada A maioria, rapaziada, votou verde, tá ligado, mano? Só que, mano, não vai ser verde Rapaziada, só que não vai ser verde, mano, sabe por quê? Porque, mano, eu não me conformo mais com verde, beleza? Quem sabe, mano? Mas eu prefiro um preto fosco, rapaziada Vai estar top um preto fosco, beleza? Mano, eu vou deixar uma imagem aí do quadro preto fosco aí na tela, beleza? Então, rapaziada, agora a imagem vai estar na tela Então, rapaziada, vocês estão vendo, mano, esse quadro aí, rapaziada? Esse quadro preto fosco, mano A minha bike vai ser bem assim também, beleza? Esse quadro reto aí, mano My weakness comes and goes Então, rapaziada, vocês estão vendo, gente? Como você viu aí no videoclipe, né, mano? A bike, por enquanto, tá dessa cor, beleza, mano? Mas a cor dela original era vermelha e preta, né, mano? Ela era preta com vermelha Então, rapaziada, agora ela vai ser só preta, mano Preto fosco vai ser top, tá ligado, rapaziada? Então, mano Sem demais enrolações, rapaziada O vídeo foi esse, mano A cor dela vai ser preta, tá ligado, mano? Vai ficar top Eu vou botar uma garupeira aí mais ali, beleza? E é isso daí, gurizada Tamo junto Valeu, é nóis e... Fui!